Hey Big E, como vai Big E, tudo bem? Big E Rocks! Big E Rocks! Última chance, Última chance, você é a nossa última chance. Olha, vocês idiotas, não cheguem perto do ringue. Eu não preciso da ajuda de vocês. Eu vou vencê-lo, vou vencê-lo, vou vencê-lo. Vou vencer o Bob Nash sem vocês dois idiotas na volta. Se você ganha, fique longe de mim. Não, não, Big E, volta aqui, cara. Eu fiz um power board no meu telefone. Foi demais. Mais uma, mais uma vitória, mais uma vitória. Você vai conseguir o inimaginável, o inimaginável. Mais uma vez. Todo poderoso, vamos lá, estamos juntos. Entre de Cabeça.